Hoje em dia, na América Latina e no Caribe, existem cerca de 148 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, somos aproximadamente 51 milhões de jovens, dos quais mais de 2,4 milhões estão no estado de Pernambuco. Mas não todos podemos ver o futuro com esperança. Um em cada dois jovens está ameaçado pelo desemprego e pela pobreza. Quase dois em cada três jovens não conseguem terminar o ensino médio e dos que se graduam, metade não tem as competências básicas para entrar e permanecer no mercado de trabalho, colocando em risco o crescimento da economia brasileira. Por outro lado, seis em cada dez empresas encontram dificuldade para preencher vagas como mão de obra qualificada e consideram que os jovens carecem de habilidades para a vida, como trabalho em equipe, responsabilidade e habilidades de comunicação. Em decorrência desse contexto, surgiu em 2017 a Aliança Neo-Brasil, uma iniciativa pioneira para melhorar a empregabilidade dos jovens em situação vulnerável em Pernambuco. A Aliança Neo-Brasil reúne o esforço de 11 organizações entre empresas, governo e sociedade civil para trabalharem juntos e diminuir a brecha entre as habilidades dos jovens e a demanda por pessoal qualificado pelas empresas. A Aliança Neo-Brasil procura fortalecer as capacidades de 100 instituições e 300 educadores para melhorar a qualidade dos serviços de formação, orientação vocacional e acesso ao emprego. Beneficiando mais de 65 mil jovens para o mundo do trabalho até 2020, metade mulheres como eu. Imobilizar mais de 100 empresas que oferecem empregos e estágios para jovens. Junte-se a Neo para criar melhores oportunidades de emprego para os jovens. Hashtag eu sou Neo. www.jovenesneo.org Novi-Presil.com 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 Legenda Adriana Zanotto